E essa delícia que aos poucos vem ganhando o paladar dos brasileiros vai ser adaptada em uma receita bem famosa e que muita gente gosta o mousse, que nesse caso vai ser o mousse de pitaia os ingredientes são uma pitaia branca, uma pitaia vermelha uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e um pacote de gelatina incolor E vamos à receita dessa delícia Abra a pitaia e retire a casca dela Você vai perceber que o processo é simples Coloque vários pedaços para dar consistência no mousse Coloque tudo no liquidificador Acrescente o leite condensado e também o creme de leite E reserve Depois, em 5 colheres de sopa de água fria, dissolva a gelatina Após isso, coloque em fogo baixo por poucos minutos Dessa mistura, acrescente 3 colheres de sopa na base do mousse que colocamos dentro do liquidificador E mexa tudo Deixe o mousse na geladeira por cerca de 2 a 3 horas E tá pronto Só saborear E aí E aí E aí E aí E aí E aí